pode gravar aí vai para o YouTube tá bom o YouTube no canal do MS para o Nordeste vocês são de onde meus queridos? de Pernambuco que lugar de Pernambuco? Recife Olá meu povo vamos fazer mais um conteúdo aqui né vamos aproveitar que nós estávamos em Barra Grande no conteúdo anterior nós mostramos o caminho de Moisés nós continuamos aqui no finalzinho de Barra Grande né diviso aqui com a Praia de Bulgalhau então vou mostrar esse pedacinho aqui para vocês lindo maravilhoso mais um pedaço aqui de Barra Grande bem tranquilo para estar se passando um dia né e aí depois nós vamos seguir um pouquinho mostrar um pouquinho lá da Praia de Bulgalhau para vocês né Praia de Bulgalhau que também pertence aí aqui a Maragogi é a vizinha aqui de Barra Grande ok pessoal vou mostrar aqui para vocês verem como que tá bonito essas imagens desse local aqui ok então segue aí meu povo então pessoal aqui é exatamente a divisa aqui de Barra Grande e Bulgalhau nós estamos em Bulgalhau Maragogi aqui é Maragogi aqui é uma marina né o pessoal deixa aí suas embarcações então vamos seguir aí meu povo vamos mostrar um pouquinho dessa praia um pouco menos frequentada porém muito bonita muito gostosa né recomendo aí para vocês estarem aí também aí conhecendo a Praia de Bulgalhau pessoal bora lá meu povo essa praia de Bulgalhau mesmo né valeu então eita só para confirmar né para ver se nós não estamos falando besteira mas é isso aí mesmo pessoal aqui é Bulgalhau nós já estamos aí nos domínios aí da Praia de Bulgalhau pode ver pessoal aqui nessa nessa beiradinha é um pouquinho água um pouquinho mais escura pessoal mas é questão aí de de 70 metros aí 50 metros a água já fica um brinco pessoal olha aí que praia linda maravilhosa né olha isso aí olha aquele marzão a fundo ali que coisa mais linda vamos vamos seguindo aí pessoal para quem não conhece ainda Praia de Bulgalhau pertencente aí o município de Maragogi essa é a praia aí logo em seguida já começa a Praia de Maragogi pessoal da cidade de Maragogi né município lembrando que o município de Maragogi possui dez praias aí que pertencem ao município né ao município vamos seguindo aí mostrar um pouquinho aqui dessa praia para vocês vamos chegar até um local ali onde os bugs traz aí seus clientes para já tá tirando umas fotos né vamos mostrar tudo isso aí para vocês vamos chegar até lá e aí logo em seguida aí a gente encerra esse conteúdo e vocês puderam se vocês não acompanhar aí o conteúdo anterior lá de Barra Grande especificamente lá do caminho de Moisés pessoal dá uma olhadinha lá que tá legal o caminho de Boisés tava bem movimentado bem agitado né tava legal então pessoal dá uma olhadinha lá agradecendo aí a força imensa que vocês dão aqui do nosso canal peço aí para os nossos novos inscritos aí que compartilhe o nosso conteúdo aí com mais e mais pessoas né aí o pessoal que que de repente está olhando assistindo vídeos aí no YouTube aí de repente encontrou o nosso canal aí por acaso né peço que dê uma olhadinha aí nosso canal no nosso conteúdo se gostar se inscreva compartilha com mais pessoas né sejam bem vindos aí ao canal do MS para o Nordeste um canal aqui bem diversificado nós mostramos as praias de Alagoas as praias de Pernambuco é mostramos feiras livres né de vez em quando a gente mostra é umas feiras livres aí pessoal curte bastante também esse tipo de conteúdo né então a gente mostra a gente tá dicas aí de pousadas de vez em quando a gente de vez em quando a gente sai aí pelas ruas de São José da Coroa Grande de Barra Grande de Peroba né mostrando placas de casas para alugar pessoal gosta bastante pede muito né aí de vez em quando a gente sai sai aí para mostrar algumas placas aí para o pessoal né pessoal interessado aí pega liga nessas placas aí né lembrando que a gente não faz aquele aquele trabalho de tá ligando para o proprietário né para saber como que é se aquela casa anual se é por temporada então a gente grava só as outras placas né aí o pessoal entra lá e liga aí lá para os proprietários Ok beleza meu povo então vamos vamos que vamos daqui a pouco nós vamos colocar aí a câmara de frente um pouquinho para gente a gente treinar né se familiarizar olha aí pessoal esse localzinho aqui eu não lembro dele não olha aí que olha que local bacana só agora tá se esconder um pouquinho atrás atrás de uma nuvem ali espero que ele sai aí para para ficar mais legal as nossas imagens né olha aí pessoal é um riacho aí que que deságua aqui na Praia de Bugalhau então vamos até ali mostrar para vocês em seguida pegar ali a mais um um pouquinho da Praia de Bugalhau tô vendo que ali na frente tem uma estrutura uma estrutura de guarda-sol já já nós chegamos por lá para mostrar para vocês eu não sei como é que tá ficando o áudio aí pessoal tá ventando e eu tô falando muito né tô colocando aí a câmera bem próximo à boca aí para para ver se se sai um áudio legal aí que vocês consigam entender que a gente tá falando e olha que eu falo demais né Oi ai 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 e aí desculpa né pessoal é que eu costumo falar aí que toda vez que sempre que a gente tá tá gravando aqui Pra vocês, eu me empolgo Me sinto à vontade, me sinto em casa Me sinto falando aí com a minha família Nós nos tornamos uma família Do MS para o Nordeste Então, pessoal, olha aí Olha aí, pessoal Que maravilha, né? Vocês estão vendo que a água é escurinha, pessoal? Mas é a cor da água, viu? É a cor dessa água aí, a água está limpinha Olha aí que maravilha Olha só Que top, né? Dá pra tomar um banho aí Com a água doce Olha aí, na volta eu vou passar aqui um pouquinho Tô vendo bastantes peixinhos aqui Não sei se vocês conseguem ver aí Acho que tá meio difícil, né? Mas vamos aí, meu povo, vamos lá Vamos mostrar um pouquinho da praia de Bugalhau Como diz aquela velha frase nossa, né? Que já faz um tempinho que nós não estamos falando ela Mas vamos retornar a falar ela de novo, né? Bugalhau é bom, Bugalhau é gostoso Bugalhau é bom demais Eita, olha aí, pessoal Que lugar bacana Eu passei aqui, mas faz muito tempo, pessoal E não me atentei por isso aqui, não Jonathan John Se estiver vendo o nosso conteúdo aí Ele sempre vê, né? Vai falar pra nós aí Que reacha esse aí Que deságua aqui na praia de Bugalhau Olha aí Eita, quando o Davizinho melhorar Vou trazer o Davizinho aqui É, olha aí Que lugar bacana Muito bom Muito bom mesmo E com essa areia aqui vai dar pra brincar legal, né? Eita Olha aí Vamos seguindo o curso aqui Até Desaguar aqui na praia de Bugalhau Pessoal, esse mar tá muito lindo Não sei como é que tá ficando a imagem aí pra vocês Mas Pra mim aqui tá maravilhoso Eita Lugar bonito Isso aqui é Brasil Isso aqui é Nordeste Isso aqui é Alagoas Eita Nossa, que água deliciosa Gente, que delícia Eu sei que tem alguns estados aí, né? Estados do Sul Inclusive lá no meu estado No Mato Grosso do Sul Tá fazendo friozão aí, né? Mas aqui no Nordeste Tá um clima maravilhoso, né? Apesar das chuvas, né? Até que a chuva deu uma acalmada, pessoal Até que a chuva deu uma acalmada Aí Estamos chegando próximo à praia aqui Olha que água maravilhosa, pessoal Olha, vale a pena Vou falar pra vocês Vale a pena Tá vindo pra cá, viu? Olha aí Quando tiver tudo certo Davizinho estiver restabelecido Trazer nosso carro Vim pra cá Trazer uma churrasqueirinha E ficar Passar o dia aqui nesse lugar Olha aí Que lugar maravilhoso Olha aí Tem uma estrutura aqui Eu não sei que estrutura é essa aqui, pessoal Mas fica aqui em Bogalhau Então vamos seguindo aí Segue as imagens aí, meu povo Olha aí Que água maravilhosa, gente Hoje tá perfeito, né? Eu Quando eu saí da minha casa O tempo tava fechado Pronto pra cair uma chuva enorme Eu falei, não, eu vou Eu vou partir lá pra Barra Grande Eu vi que o tempo pra cá Tava mais aberto, né? Cheguei Cheguei e o tempo fechou Mas agora Agora tá esse solzão maravilhoso aqui, pessoal Olha aí Que maravilha Né? Olha só Vamos acompanha aí Aprecie comigo aqui Essa vista maravilhosa Olha aí Tem uma estrutura aqui De guarda-sol Eu não conheço Não conheço o nome aqui, pessoal Alguém que souber aí O Alisson da vida aí Né? Hildos Pessoal aí Expert que conhece bem a região aqui Jonathan John, né? Pode tá falando aqui Pode tá falando aqui Que local Que local que é esse aqui Olha aí Que maravilha Tá, vamos seguindo aí, meu povo Bora lá Estrutura bacana Aqui de guarda-sol, né? Então essa aí, meu povo Espero aí que vocês estejam aí Gostando aí dos conteúdos Que nós estamos levando pra vocês aí Só agradecimentos Muito, muito obrigado pela força, né? É assim, pessoal Eu nunca vou cansar de agradecer aí A força que vocês estão dando Que vocês dão aqui no nosso canal, né? Graças a vocês O nosso canal está crescendo Relativamente rápido, né, pessoal? Maravilha Então a gente fica muito contente Isso aí nos Faz com que A gente Produza mais e mais Conteúdos aqui pra vocês Ok? Então muito obrigado pela força Muito obrigado mesmo Olha aí Essa é a praia de Bulgareal Opa! Eita maravilha Olha só Que praia deliciosa O pessoal aproveitando, né? Vocês viram aqui Que a praia É uma praia bem tranquila Estamos bem próximos aí De Maragogi já também Mas nós vamos chegar até ali na frente, pessoal E vamos encerrar esse conteúdo de hoje Tchau! 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 Já estamos aí com quase 20 minutos de vídeo, né? Então vamos mostrar rapidão aqui e a gente encerra o conteúdo, beleza? Bora lá, meu povo! Lembrando mais uma vez que o abraço aí é coletivo, né? Quando o Davizinho vir, a gente começa a mandar aqueles abraços individuais novamente, beleza? Olha aí! Então, pessoal, aqui é o local que o pessoal traz aí os seus clientes para estar tirando umas fotos. Tudo bom, querida? Tudo bem? E aí, meu comandante? Tranquilo? Tranquilo! Só no trabalho, só nas fotos. É isso aí, não pode parar, né? Não, pode não. É, que maravilha. Então é isso. Então, pessoal, como vocês podem ver, o bug está aqui localizado bem no coração, né? Onde é feito aí com coco, né? Coco verde. E aí em forma de coração, escrito Maragogi. E aí o pessoal sobe em cima daquela árvore, né? E tira umas fotos bacanas. Aí aparece o coração, o nome de Maragogi, bem legal, bem destacado. Tudo bom? Olha aí. Então aqui tem a outra parte, tem o outro coração. Nós vamos mostrar para vocês aqui. E em seguida a gente encerra esse conteúdo. Valeu, meu povo! Olha aí, então, é que o pessoal traz aí os seus clientes para estar tirando essa foto. Valeu, por exemplo, olha lá o nosso parceiro lá. Então vem aí, olha lá, só conectar. Olha lá, olha lá. E ele tira aquelas fotos bacanas, aí o pessoal faz a pose ali, né? Olha aí. E fica aquela foto maravilhosa, né? Olha aí. Eita, que maravilha. Olha que bacana, pessoal. É, olha aí, tá? Qualquer hora dessa nós vamos subir ali, nós vamos mostrar ali de cima para vocês, beleza? Não vou fazer isso agora, porque tem vários bugs aí esperando aí para poder tirar essas fotos, né? Então vai atrapalhar o pessoal, então é outra hora que a gente vem aqui que não tiver ninguém. Nós subimos aí na árvore aí e mostramos para vocês. Então é isso, pessoal. Então aqui do ladinho aqui também tem uma opção aqui de... Para você tomar uma aguinha de coco, uma cervejinha. Eu não vou chegar lá, pessoal, que tem um som lá e pode atrapalhar o nosso conteúdo. Pode dar direitos autorais, beleza? Então vamos mostrar mais um pouquinho aqui. E vamos encerrar o conteúdo de hoje. Ao lado aqui tem um... É, o passeio de helicóptero, né? É, que é o local onde o helicóptero aterriza, né? E se quiser, o pessoal que quiser fazer um passeio de helicóptero aí pode estar acessando aqui. Beleza? Então é isso, meu povo. É com essas imagens aqui de Pugalhau que nós vamos encerrando mais um conteúdo para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!